Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então hoje nós vamos fazer aqui para o lanche da tarde esse lanche, que é muito gostoso, olha que bonito que fica, os ingredientes estão na descrição do vídeo muito gostoso, em 15 minutos a gente consegue fazer, olha que bonito, tá bom pessoal? Bora lá então para a receita? Então vamos lá gente, olha eu vou colocar um ovo, vou dar uma batedinha com o fuê, mais ou menos um minutinho ó pessoal, bati um minuto o ovo, agora eu vou adicionar a água e sal, duas colheres de óleo agora vou pôr uma pitadinha de pimenta do reino agora eu vou acrescentar meia xícara de trigo mexer um pouquinho, pôndo aos poucos pronto, agora eu vou colocar uma colher de pó royal pronto, agora vamos bater bem, solver bem os gruminhos e tá pronta a nossa massa gente, olha que massa bonita agora eu vou pegar uma frigideira para untar com manteiga pronto gente, agora vamos untar essa forma, essa frigideira com a manteiga agora nós vamos colocar metade dessa massa ó pessoal, agora eu vou deixar aqui no fogo para dar uma aquecidinha por uns dois minutinhos agora vamos colocar o recheio gente, eu vou colocar a mussarela vai do seu gosto, o que você quiser pôr, o queijo que você quiser né, que cada um tenha o seu paladar, a sua preferência ó, vou pôr bastante aqui pra mim já está ótimo assim, se você quiser pôr mais pode pôr e eu vou pôr um pouquinho desse orégano esse orégano aqui é caseiro, é plantado, olha gente aí você põe também se você gostar eu adoro orégano na verdade agora vamos pôr presunto também eu acho que esse é triturado, viu, já comprei assim aí você pode pôr o que você quiser, pimenta o que você gostar, é, manjericão, né, tem gente que gosta de pôr aí, pra mim já está ótimo assim agora nós vamos despejar o resto da massa que sobrou aqui por cima aí, agora vamos dar uma espalhada aqui por cima aí gente, agora vamos levar pro fogo novamente ó, tudo pronto, agora vamos deixar no fogo bem baixinho e vamos tampar, ó, fica bem abafadinho agora vamos deixar uns 5 minutos mais ou menos depois a gente vira ela olha gente, embaixo já fritou agora nós vamos pôr aqui e virar pra cá agora pra fazer a outra parte aí, que bonito que está ficando agora vamos deixar mais uns 5 minutinhos com fogo bem baixo e vamos deixar tampadinho pra ajudar olha gente, está pronto o nosso lanchinho olha que bonito que ficou ficou 5 minutos de um lado e 5 minutos do outro agora eu vou cortar aqui pra vocês verem olha que delícia deixa eu cortar aqui menor pra vocês poderem ver olha gente, que bonito que fica muito gostoso, muito gostoso viu e dá serve pra duas pessoas o lanchinho da tarde, bem gostoso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram, deixem um like aí pra gente se inscrevam no canal muito obrigada pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau